Bem-vindos a mais um Recycle Bee, desta vez com um convidado especial, o Eloy Guterres. O Rui Rocha volta a juntar-se a nós desde a última semana e estamos mais uma vez aqui com o João Pico. É sempre uma honra receber os nossos convidados e eu gostava de dizer que já vamos para o sétimo programa. João, isto tem sido bastante interessante. O Francisco não está hoje connosco, mas está a trabalhar em convidados futuros. Portanto, ele foi para o de sextos. É um formato de sucesso. Ele está em ao de sextos e o futuro convidado também, portanto acho que vai convidá-lo a jantar em confinamento, ao meio confinado. E por isso é o Pedro Veiga, portanto vamos tentar trazer o Pedro Veiga do Centro Nacional de Cibersegurança. Temos aí também o Sérgio Silva e o João Rodrigues que também participam em algumas atividades de formação ali com o Fujitsu, penso eu, o João Rodrigues da APDSI, que também tem ligação à APDSI. E por isso é sempre muito bom falarmos de uma perspectiva tecnológica, mas de uma perspectiva da sociedade de informação como um todo, que está aí na ordem do dia com as questões do Covid e da adaptação das empresas ao Covid e da população e de algumas matérias que nós não sabemos muito bem como é que elas vão acontecer num curto espaço de tempo. E por isso, antes de mais qualquer coisa, eu vou dar a palavra ao nosso convidado especial, que já deu aqui uns contributos para o programa e que nós tentamos sempre que seja o convidado, no fundo, a liderar o programa e depois temos aqui os contrapontos a chatear um pouco e a estragar, do ponto de vista positivo, as ideias do Eloy. Portanto, muito bem-vindo, Eloy. The floor is yours. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. É um prazer vê-los a todos. É sempre muito bom falar com pessoas inteligentes para mudar um bocadinho, às vezes, os hábitos. Eu queria primeiro só contextualizar-los um bocadinho, quem é que eu sou, e vou-vos dar assim um sumariozinho breve da minha história, que é muito pouco linear. Eu tirei o curso de informática, mas para desgosto dos meus pais eu interrompi-o duas vezes para ir morar para o estrangeiro, tinha um bichinho pelas viagens, e isso provocou, além deste choque nos meus pais, que demorasse para aí uns oito anos para o terminar. Portanto, eu sou um péssimo exemplo académico. Depois comecei como programador, a minha carreira é profissional, programador de internet, e gradualmente fui percebendo que a minha zona de eleição é um bocadinho, é o cruzamento de pessoas com tecnologia, e fui progredindo para outros desafios. E foi um dos momentos da minha vida mais marcantes, foi de facto o meu regresso de Nova York para Lisboa. Nova York era, tenho uma paixão imensa por aquela cidade, mas tenho um amor profundo por Portugal, e tive de voltar. E no início do ano passado, 2019, abracei o desafio de trabalhar como freelancer, tem sido uma viagem de aprendizagem incrível. Agora, terminada a fase sobre mim, eu hoje gostava, senhores, de conversar um bocadinho sobre três temas em particular. Um deles é o tema da inovação corporativa, o segundo é o da velocidade, portanto, a velocidade da entrega de valor das empresas, porque se há uma certeza agora é a incerteza, pouco se sabe do que vem aí, seja uma pandemia, seja o que for, portanto, as empresas têm que ter uma outra velocidade de entrega, uma adaptabilidade bastante distinta. E o terceiro é sobre o novo tipo de gestor que deve existir, e novos modelos de gestão. Questionar um bocadinho a forma extremamente hierárquica como se geram empresas em Portugal ainda, em Portugal e no mundo, isto não é específico de Portugal. Depois, portanto, se quiserem, comece aqui pela inovação corporativa. A inovação corporativa, eu acho que, e agora vou começar a isso, não é ser polémico, mas é o tocar em algumas feridas que eu sinto que existem em muitas empresas nacionais. Está-se à vontade, isto é uma conversa, vocês podem ir participando. O objetivo é um pouco esse, Eléio, tu estás à vontade, porque há sempre componentes políticas e algumas dificuldades em que nós temos de falar das nossas áreas também, porque estamos muito envolvidas nelas, mas este é um programa para nós estarmos à vontade para tentar transmitir um pouco a nossa experiência a trabalhar. E eu tenho aqui algumas perguntas para ti e para o Rui, sobretudo, e também para o João. Que tem a ver com as equipas, tem a ver com as equipas de desenvolvimento, onde vocês estão muito habituados a trabalhar. Eu também tenho alguma experiência com equipas de desenvolvimento, mas eu tenho sempre ali aquela concorrência entre as equipas de desenvolvimento de software e as equipas de alta competição, não é? E então tenho aqui alguns desafios para vos colocar, para vocês me darem opinião também do que é que tem sido a vossa experiência nesses desafios, não é? E se quiseres começamos por aí, é como achares melhor. Não, 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 tu é que és o owner, tu és o owner. O Eléio, só abrir aqui um parênteses, nós já abrimos tantas feridas, já fomos contactados pela Direção-Geral de Saúde, portanto é mesmo para abrir feridas. Então vamos lá começar com a primeira. É pá, eu acho que há uma severa dificuldade nas empresas, eu vou falar agora, vou-me focar muito em Portugal, posso depois dar exemplos de fora, mas há uma severa dificuldade das empresas em criar as condições certas para a inovação corporativa. Acham que a inovação se faz num vão de escada, pá, e se diz assim a uma pessoa, é pá, olha, agora, meu amigo, 10% do teu tempo vai ser para a inovação, portanto tu trabalhas 7 horas do teu dia para fazer o teu day to day e depois numa horinha do teu dia ser inovador. Toma lá, vai lá, vai lá para casa pensar nisso. E a inovação faz-se assim um bocadinho em part-time e isso é inacreditável, isso é impossível, é impossível. Tem que haver três coisas para a inovação funcionar numa empresa. Chave, diria eu, a equipa tem que estar segregada e dedicada a 100%, logo, não pode estar a pensar se tem que submeter o relatório X na sexta-feira, se tem que fazer o onboarding do funcionário tal na segunda-feira, não, tem que estar focado em criar coisas diferentes, ponto, equipa segregada. A segunda é ter um orçamento apropriado, porque há muitas empresas que acham que, pá, a inovação faz-se com o pelo do cão, acha que aquilo se… não, não, pá, pensa, não é, é o cérebro, tu usas o cérebro para fazer coisas inovadoras, não é, não tens que ter recursos, que é isso, não, esse é o segundo erro e o terceiro, tem que, estas pessoas, dentro das empresas, têm que ter métricas de avaliação bem diferentes do restante das pessoas, não é, portanto não podem ser avaliadas pelo resultado da empresa ou pelo lucro que aquela unidade dá, aquilo vai ser um, olha, é aquilo que um amigo que o meu denominava, quando ele caracterizava um barco, um barco é um buraco na água para onde se atira dinheiro, portanto o bom não é ter um barco, é ter um amigo que tenha um barco, e a mesma coisa com a inovação, portanto uma pessoa investe, atira dinheiro para aquele buraco e com a fé, com a fé e com a crença e criar condições para que de lá saia a prazo uma ideia inovadora, um novo modelo de negócio, uma nova fonte de rendimento para uma empresa, não é? E depois, outra das grandes falências que eu noto é, há um foco muito grande nas equipas de gestão, de topo nas empresas, em olhar para dois sítios, para trás e para os lados, portanto para a concorrência e para quem está atrás, só se focam nisso, é para o que é que eles fizeram, temos que fazer melhor, e o que é que aconteceu, o que é que ele lançou, lançou que produto, vou lançar melhor, não, olhem para a frente, criem produtos novos, sejam inovadores, portanto esta é uma das falências que eu vejo. A segunda é o tremendo medo de falhar, não se permite a um funcionário de uma empresa atualmente falhar, é uma palavra suja, e não é pá, não é, há que falhar rápido, porque falhar rápido é falhar barato, mas falhar não deve ser uma... Deixa-me interromper, porque acho que esse ponto é fundamental para também, para as pessoas perceberem também como é que a nossa cabeça está um bocadinho arquitetada, não é? Que é este legacy de confusão que há no passado, que depois deixa também ter aqui algumas dificuldades em ensinarmos ou tentarmos transmitir a nossa experiência muito na área do empreendedorismo, de começar de uma folha em branco, não é? E de dizer, é pá, vamos lá pensar, aquilo que tu dizias há pouco, para a frente, e não estar só na parte negativa da complexidade do passado, porque aí é difícil de aparecer inovação, não é? E depois ainda há um outro problema, que é o que é que é inovação, não é? O que é que a gente pode chamar de inovação? O que é que é inovação, não é? E só o conceito de inovação dá-nos para vários programas Recycle Biz sobre o tema, não é? Porque, e isso é uma coisa que entronca diretamente com este desafio daquilo que eu te queria perguntar, que é, hoje em dia, o que eu acho que a tecnologia tem feito, a tecnologia, uma das coisas que tem feito, tem sido obrigar-nos a aprender mais depressa. É a tecnologia que nos obriga a aprender mais depressa. E eu dou-vos um exemplo disto. Numa equipa de programadores, eu tinha um campeão do mundo, que foi um campeão do mundo, que foi, como foi identificado pelo Rui Ribeiro, que já veio aqui este programa, e em que ele está a trabalhar numa framework específica de desenvolvimento mobile, e às tantas aparece o Swift, e ele, em três semanas, levou três meses de trabalho para o Swift. Ou seja, se eu tivesse muitos programadores, ou se houvesse uma equipa a trabalhar em cima daquela framework, o gajo tinha reventado a cabeça daquela malta toda, porque o programa estava escrito, ou a aplicação estava escrita, numa linguagem completamente diferente. E vocês sabem o que é a aceleração das linguagens de programação hoje? E como é que a gente para também, portanto, já no ecossistema inovador, imaginem que temos equipas, estamos a liderar equipas de desenvolvimento, como é que nós os travamos e dizemos, malta, a liderança deste projeto é esta pessoa, porque não pode ser outra, e é esta, e que vai especificar um novo sistema, dentro de um contexto deste onde nós estamos, e também da especificidade da equipa de programação, porque normalmente são pessoas inteligentes, muito críticas à volta das suas especificidades, e da sua experiência, e daquilo que são os seus conhecimentos para trás, e aqui volta a entroncar com aquilo que estavas a dizer há pouco, desta dificuldade entre o passado e o futuro, não é? Como é que tu tens visto isto a acontecer, portanto, nos projetos que tens acompanhado, e nos desafios que tens acompanhado dentro das empresas, e da inovação corporativa? Olha, é um excelente tema, é uma excelente pergunta, e é uma questão que vai continuar, porque mesmo nos novos modelos de gestão de equipas de desenvolvimento, modelos mais ágeis, e até modelos não hierárquicos, têm sempre esse desafio, porque uma pessoa dá a estas equipes autónomas a capacidade de escolher as plataformas em que quer desenvolver, e então seguem-se caminhos muito dispares, e se não houver aqui um mecanismo, um umbrella, que tente consolidar estas linguagens, depois há o caos, quando se quiser fundir caminhos de desenvolvimento no futuro, quando se quiser fazer o debug de problemas nas soluções que estão live, portanto, vai continuar a ser um problema, portanto, a velocidade continua a existir, portanto, vão continuar a surgir linguagens novas, cada uma com as suas, há ciclos, há ciclos, sei lá, esta linguagem fica no topo, para aí três, quatro, no máximo cinco anos, depois surge outra, e há que ter alguma disciplina, mas não estar avesso à mudança, também não se pode bloquear a mudança, tem que se dar alguma liberdade, mas com o mínimo de controle, havia até uma métrica antiga que, salvo erro é a Google também, mas a Google é enorme, mas dizia que, portanto, há vários layers de linguagens de programação, mas imaginemos aquelas front-end, aquelas que dão a camada visível ao cliente final, que uma empresa devia ter uma linguagem por cada dois mil programadores, portanto, é outra escala, eu entendo, mas é só para mostrar como há sinergias que se podem ter com consolidar um bocadinho as linguagens que estamos a utilizar, porque senão, pois, é um spaguete de complexidade extra, além da complexidade que o e-commerce, ou que a web já traz, consoante o cada negócio. Portanto, a minha perspectiva é essa, portanto, não negar, mas também manter algum, não é policiamento, mas algum controle, porque senão a empresa é que perde com esta complexidade. Certo. Olhando para uma frase tua, e com a qual eu concordo bastante, qual é que tem sido a tua perspetiva de maior sucesso relativamente ao isolamento dessas equipas de inovação? Eu tenho tentado reciclar pessoas, com a ajuda do Ricardo Andrinho também, e dos programas dele, tenho tentado contratar novo talento para dentro das empresas que me pedem para construir programas de inovação, e o onboarding também ele, muitas vezes com o apoio do Ricardo. Qual é que é, na tua avaliação, na tua experiência, qual é que é a melhor solução, a solução mais eficaz para as empresas que agora, neste contexto novo de trabalho remoto e da crise pandémica que estamos a sofrer, qual é que é a perspetiva de maior sucesso para a criação de um bom programa de inovação dentro de empresas que nem sempre têm a dimensão, como tu próprio referiste, de empresas internacionais e que podem se dar ao luxo de adotar dogmas e paradigmas de uma linguagem de programação para cada duas mil pessoas, tendo em atenção esse isolamento necessário, que eu concordo com ele em absoluto, mais vale recortar novo fora, mais vale tentar reciclar as pessoas e isolar as pessoas da própria empresa? Qual é a tua opinião sobre isso? sobre esta dicotomia? É um bom tema, é muito interessante, é assim, o isolamento para mim torna-se essencial num contexto em que, por exemplo, estás a aplicar inovação ou agilidade, imaginemos, a uma empresa que não o é. E aí se tu misturas as pessoas, tens isso sérios problemas, porque ninguém os vai entender, ninguém vai entender aquelas novas formas de trabalho. Mesmo em empresas com novos modelos de negócio, tipo holacracia, holacracy, holacracy, aliás, é assim que se diz, em que é um regime aberto, sem hierarquia e tudo mais, é um regime extraordinário, mas quando se relaciona com regimes mais tradicionais, tem dificuldades. Portanto, se for uma empresa que está longe de ser ágil, tentar proteger estas pessoas e dar-lhes espaço para que elas se desenvolvam. Portanto, o isolamento aí torna-se essencial. A reconversão, a reconversão é crítica, não é? Mas é como tu dizes, há pessoas que não gostam da mudança. Isto é tudo um trabalho muito humano. Gerir a mudança é um trabalho que começa primeiro com as pessoas. Tens de perceber se elas têm a mentalidade de mudar, de se adaptar a coisas novas. O que vai ser algo, um instinto de sobrevivência para o futuro. Porque a robótica vem aí, começamos agora com os RPAs, com o Robotic Process Automation, mas depois vêm as próximas etapas e se as pessoas não se reconvertem em ciclos curtos, vão, porque acabaram os empregos para a vida há 10 anos, não é? Acabaram. Aqueles empregos dos nossos pais. Agora, temos este desafio de a cada 5 anos vamos ter que nos reinventar, alguns de nós, não é? Sobretudo nas áreas tecnológicas, porque a tecnologia move-se tão rápido. Tem que haver mecanismos para isto, tem que haver estruturas, apoio, training, coaching, mentoring, para suportar estas pessoas nesta mudança. olha, tem até um campo que eu conheço com muito mais proximidade, que é o mundo de autosystems, que eu conheço a 360 graus, porque já fui cliente várias vezes, já trabalhei na autosystems e já fui parceiro. Portanto, o mundo de autosystems é uma plataforma onde se podem desenvolver aplicações web e mobile. E esta plataforma tem uma linguagem low-code, portanto, tem pouca programação de tecla, portanto, é muito visual. e autosystems está num caminho de crescimento global e tem um desafio, o desafio é pessoas que saibam programar em autosystems, portanto. E o que é que aconteceu? Eu acho que, e não é só no mundo de autosystems, acho que, para nós termos um hub tecnológico e digital, o nosso sistema de educação tem que ser, tem que produzir um outro, uma quantidade muito maior de profissionais, senão eles esgotam-se, e tem que haver mecanismos e escolas e instituições que convertam estes profissionais de tecnologias antigas para novas. Autosystems é um exemplo, há muita reconversão de perfis de outras linguagens, algumas ainda populares, outras não tanto, há muita conversão destas pessoas para o mundo de autosystems, uma conversão fácil, outras conversões são um bocadinho mais duras, aquela é mais fácil. E então, este é uma realidade, portanto, há tanta falta de programadores reais nativos que nasceram com autosystems, ou que saíram de faculdade a programar autosystems, ou que começaram aqui há muitos anos, que se convertem muitos até às vezes engenheiros químicos, biomédicos, civis, arquitetos, eu já vi de tudo a converter-se para programar em autosystems e é uma realidade, tem que ser, porque não conseguimos ter os números suficientes de outra forma. Se respondi à tua pergunta, Rui, eu... Eu acho que sim, cansar um bocadinho sobre a resposta. Eloy, agora diz-me uma coisa, há bocado falavas da inovação e do medo de inovar, achas que este medo principalmente vem dos centros de decisão e a inovação não pode... Tem que ser vista a longo prazo, não é? Como é que tu resolves esta iliteracia de inovação nos centros de decisão, nos gestores, nos CEOs, nos diretores, porque se nós juntarmos a massa toda das PMEs ou não PMEs de Portugal e continuarmos a promover este medo ou pelo menos a não desfazer este medo de apostar na inovação, que está muito ligado também com o medo de errar, não é? O salto no escuro, que é o que tão bem fazem os americanos, como é que nós nos podemos vender como web digital, tecnológico da Europa, se não conseguimos ultrapassar uma questão tão humana e tão simples como o medo de falhar e já não digo necessidade, eu digo a hiper necessidade de apostar em inovação, não é? É mesmo, e tens toda a razão e eu aqui, olha, isto quase que nos faz saltar para o terceiro tema que era o dos novos gestores e novos modelos de gestão. Eu acho que esta dificuldade em fazer inovação nas organizações depende muito dos modelos atuais. Porquê? Porque as decisões só vêm lá de cima para baixo e às vezes não é maldade ou é um bocadinho às vezes falta de visão ou falta de conhecimento destas equipas de gestão que não propagam para baixo. Se houver modelos organizacionais em que estas ideias possam surgir de baixo também, é pá, isto resolve-se, não é? Porque a inovação pode surgir de baixo, trazem esta inovação aos olhos das equipas de gestão e juntos fazem qualquer coisa, arranjam meios para fazer inovação, não é? Portanto, esta complexidade hierárquica porque há empresas atualmente, ó João, que entre o decisor e o executor têm quatro a sete níveis, meu. Há bancos e seguradoras e empresas antigas quatro a sete níveis a pessoa que manda lá em cima e a pessoa que executa cá em baixo. Há uma completa desconexão. Até em empresas da IT, não é? Até em empresas da IT. Isso entra a decisão, isso entra a decisão da inovação, é a execução que faz com por aí 20 ciclos de mudança de algoritmos, por exemplo. Exatamente. Olha, chega-se. E perde-se quantas oportunidades de negócio, não é? E o tempo, exatamente. Era uma mandota que era a tal uma empresa que andava há um ano a pensar como é que havia de entrar no Facebook. É uma coisa tão estúpida quanto isso. Só que eles andavam sempre em ciclo atrasado e cada ano que passava eles ficavam um ano atrasados, dois anos atrasados, quatro anos atrasados. A inovação é ou mergulhas agora na piscina ou então está quietinho e deixa de ficar nas rodas. Eu hoje, por acaso, antes do programa, lembra-me que uma dica boa para empresas que têm muita infraestrutura de direção ou diretor disto, diretor daquilo, diretor do outro, que uma boa estratégia era afunilar isto para um diretor, dependendo da dimensão da empresa, não é? A gente não se pode esquecer que há empresas realmente grandes e que precisam de muitos diretores, mas um diretor de recursos resolvia alguma dessa complexidade. Ou seja, em vez de termos muitos diretores, um diretor de recursos humanos e um diretor financeiro, por exemplo, ou um diretor de recursos humanos e um diretor financeiro, um diretor comercial, um diretor de marketing, haver um diretor de recursos ou um diretor de suporte às atividades funcionais da organização é algo que poderia mitigar muito a complexidade não só humana, mas toda a complexidade que deriva da complexidade humana. Não, só se ele tiver autoridade para fazer essa mudança, porque muitas destas pessoas são contratadas para manter o status quo. Se ele não tem autoridade, olha, aplicar aqui o que sabes, faz disto uma empresa diferente, não vai fazer nada, vai recortar, vai fazer ali uns kits de entrada na empresa engraçadas com uma caneca e um t-shirt. Eu acho que, Elói, sabes o que é que eu acho? Eu acho que nós estamos muito agarrados a um modelo de, aquele modelo do organigrama piramidal, não é? em que há pessoas por cima, há pessoas por baixo e vemos as empresas sempre assim, temos o CEO, os diretores, os coordenadores, os gestores, e se nós não nos fizermos esse paradigma de modelo organizacional das empresas e se pusermos, por exemplo, um modelo muito mais horizontal em que há sempre aquela pergunta a quem é que tu reportas, não é? Quem é o teu diretor, quem é o teu administrador? Nós virmos as empresas como bolhas de produção que criam interdependências e não dependências, interdependências que é uma questão social diferente, e que todos trabalham juntos consoante um objetivo geral da empresa, as empresas podem avançar mais rápido e a experiência que eu tenho, por exemplo, em televisão é que deixa de haver as quintas de, em televisão, dizia-se muito era o jornalista eu tenho o meu programa, mas o outro jornalista eu tenho o meu programa, então todos vão lutar ali pelo meu programa em vez de estar a lutarmos por uma coisa que é o UNA, que é a empresa e neste caso era a Sport TV, todos tinham o meu programa e o meu programa era uma bolha portuguesa que era separada, era um spin-off da Sport TV, nunca fez o meu programa e o modelo piramidal egípcio e primitivo se calhar já não funciona mais, o que é que tu achas? Eu concordo contigo e depois esse modelo que tu falas e que existem tantas empresas tem outra particularidade que gera pouca responsabilização portanto se algo de errado acontece numa execução a responsabilidade esbate-se aí na escada corporativa até quem tomou decisão os recursos intermédios olha, esses desculpam-se que não, não, isso foi ou quem está abaixo ou quem está acima e os restantes dizem não, foi o tipo que executou que fez o erro e depois muita gente tem medo de tomar decisões nestes modelos por exemplo é esta burocracia da mudança que tu falas até nos programas deve-se verificar que entrou alguém querer mudar a cor de um botão num site ou aplicação e ele efetivamente está mudado passam-se semanas de aprovações deste, do outro não sei o quê não, não, a cor do meu programa é o amarelo portanto não vamos pôr aqui um botão azul portanto é uma grande dificuldade que sentes nas empresas esta burocracia externalizar a inovação olha é um modelo que já funcionou no passado em alturas em que a Apple estava a nascer e que algumas outras empresas precisavam também de dar a volta à questão e contratavam-se agências de inovação como modelos a externalização vai precisamente dar aquele isolamento que tu falaste há pouco o isolamento necessário para se conseguir estar a trabalhar sem o incómodo do dia-a-dia portanto e por vezes até há empresas grandes eu sei de alguns exemplos que localizaram essas empresas inovadoras ou de inovação que começaram a trabalhar com elas em regime de parceria e depois mais tarde incorporaram-nas porque fazia sentido para ambos portanto eu acho que é um grande acelerador se calhar à inovação porque compras ou tens uma parceria logo com uma empresa que já sabe fazer inovação ao invés de estares a fazê-la tu sozinho sem apoio Eu tenho uma experiência com duas empresas ou tenho várias experiências com duas empresas uma é Inocentive que fazia Open Innovation através de uma plataforma Inocentive se calhar foi das primeiras a fazer isto e a ligar a relacionar skills via via tecnologia ou via um IP e a outra foi a Idea Connection que eu não sei se ainda é mas seguramente que tem muita tecnologia para patentear ou para vender ou seja e basicamente são modelos de Open Innovation que permitem às empresas especificar aquilo que para elas é uma inovação independentemente de ser mais disruptivo ou mais incremental são a empresa consegue especificar e consegue dizer quais são as condições em que aprova essa inovação e depois a empresa essa Idea Connection portanto que é a responsável é a plataforma responsável por aproximar esses skills da plataforma o que faz é desenvolve toda a tecnologia e toda a propriedade intelectual dentro de um IP e quando a solução é apresentada no caso da solução ser rejeitada para além dos fins que já foram entretanto pagos serem absorvidos pela empresa a Idea Connection enquanto plataforma pode registrar e vender aquela tecnologia que foi feita e foi desenvolvida por aqueles exports portanto basicamente o que estamos a falar aqui é de uma grande capacidade de tracking e de tracing de talento a nível mundial de algumas áreas muito específicas como podem ser a robótica ou como pode ser a química ou como podem ser outro tipo de skills e de expertise que depois quando o team leader dessa equipa na Idea Connection diz que as condições estão reunidas e as pessoas são estas que vão a detalhar o problema e dedicar-se à solução avança o desenvolvimento portanto isto é um modelo que eu não vejo acontecer em Portugal embora saiba que haja algumas empresas a desenvolverem internamente e por isso é que eu acho que a nossa cultura aqui em Portugal é muito fechada em relação a modelos de Open Innovation e a coisas que basicamente não se controla tão bem porque não estão dentro de umas fronteiras físicas ou dentro de uma geografia específica não é? Ricardo precisamente e agora lanço o desafio aos outros senhores ou quem lida a ti e aos outros a quem lida com mais com equipas de topo quantos deles é que já ouviram falar em Design Thinking ou Service Design sem ser uma buzzword saber o que é mesmo como é que se faz e para que serve eu digo há bordes neste momento que não sabem o que é Agile não sabem o que é Agile nem o que é uma metodologia ágil nem o que é que são ciclos de desenvolvimento curtos ali um sprint não sabem o que é um sprint o último sprint que ouviram falar foi da volta a Portugal e e então como é que estava a primeira coisa que vocês começaram a empresa portadora em votação? O João o João ontem o João ó João ontem tiveste uma conversa comigo ao final do dia nós somos vizinhos ali de Alcântara nós dizemos um debate um debate um debate sobre a volta a Portugal nós aliás temos uma campanha de atração de talento para Alcântara que é o quem espera sempre Alcântara e por isso e por isso o João ontem estava 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 exatamente pronto a desabafar um bocadinho de que os interlocutores com quem falava portanto na área do marketing e na área da da visibilidade da marca como se quiser chamar não é? porque estes conceitos são muito abertos e muito específicos ao mesmo tempo e depois nós realmente pode haver algumas dificuldades de comunicação só via conceito não é? e isso é mais humano não é só isso há coisas abstratas mas o que me incomoda muito ainda na parte profissional a frase que eu vou dizer em si já é uma contradição na parte profissional é haver muitos achismos não é? com tantas ferramentas que nós temos para saber exatamente o que é que se constrói melhor claro que temos que inovar claro que temos que fazer testes AB 360 seja em design seja em user experience seja em métricas ou métricas ou avaliação de KPIs só no digital por mais simples que eles sejam portanto essas métricas destruíram completamente o achismo eu acho que isto fica melhor achas prova dá-me dados eles estão aí há tantas ferramentas para isso não são caras algumas são gratuitas e quando há uma luta hercúlea entre um fornecedor um cliente e lá está uma pseudo do board que tenta dizer não vamos fazer assim porque eu acho que sim ou tu entras em em sintonia com a com a incompetência ou entras em sintonia com a incompetência é o achómetro isso está mais do que isso há evidência científica é a cultura do achómetro o achómetro é uma cena que um gajo chega e está está-me a dar isto eu acho mas é ou então saltas fora do negócio porque basicamente sentes que estás ali a vender sei lá naves espaciais a homens das cavernas passo passo o exagero acho que foi foi um bocadito assim que o board da Nokia achou que tinha feito tudo bem na famosa expressão do CEO de saída da altura que agora não me lembro do nome que perante o seu conselho de administração disse nós fizemos tudo bem claro obviamente quando as métricas ou quando o achómetro está orientado para a zona de conforto deles sobretudo não ter evidências que podem ter que saltar fora da zona de conforto mas a questão é que esse gestor acontece frequentemente esse gestor diz que fez tudo bem saiu de certeza com uma almofada financeira super confortável para continuar o resto da vidinha que ele se calhar já tinha e deixou não sei quantos colaboradores literalmente pendurados e as suas famílias em todo o mundo portanto e aí é que eu acho que é importante a falta de arriscar a falta de investimento na inovação a falta de pensar processos inovadores em última instância põe em causa os modelos de negócio porque isto é tão volátil os modelos de negócio o conhecimento tecnológico é tão volátil principalmente para as empresas mais tecnológicas eu acho que uma fábrica de sardinhas será uma fábrica de sardinhas daqui a 10 anos provavelmente com mais repetização inteligência artificial agora quando nós falamos de empresas que querem repensar tecnologia repensar o digital avançar inovar se não atuarem em conformidade com a velocidade da revolução tecnológica já é impossível é impossível nós estarmos sempre a atuar para o nível da evolução tecnológica que estamos o que eu costumo dizer é que é impossível fazer marketing digital de 2020 para 2020 as empresas fazem marketing todas as empresas que eu vejo a fazer marketing digital estão a fazer marketing digital se calhar 2015 2016 e não é mau atenção ninguém é obrigado a estar no pico da onda à vanguarda de todas estas técnicas estes novos conhecimentos agora que a volatilidade do conhecimento das técnicas e até dos modelos de negócio estão cada vez é mais uma realidade eu acho que é mais uma realidade e se as empresas não atuarem em conformidade com a revolução tecnológica com a digitalização com a inovação às vezes podem ser abstrações mas nós mais à frente até podemos destrinçar estes conceitos põem em causa não só postos de trabalho como a sobrevivência destas empresas exatamente como aconteceu no Panoc vou-te passar a bola a partir dos modelos de negócio porque na universidade também tenho alguma responsabilidade de explicar o que é um modelo de negócio aos alunos e é difícil esta questão das novas gerações e de como é que se arquiteta um modelo de negócio na cabeça de um jovem ou como é que se explica agilmente também a um jovem o que é que é um modelo de negócio e como é que eles podem arquitetar sozinhos um modelo de negócio e que tu bem referiste e brilhantemente colocaste ali nas tuas notas para o programa de hoje portanto nós estamos aqui eu muitas vezes digo e é nisso que eu acredito que o conhecimento tal e como nós fomos confrontados com ele é uma coisa que já não também já foi ou seja já não há volta a dar ou seja os alunos já não vão ler os livros todos e os alunos já não vão consumir os livros os livros que nós que nós lemos e que os nossos pais ainda leram melhor do que nós a desmultiplicação da informação é uma coisa que cresce a uma velocidade estonteante e os números estão aí as métricas estão aí dos uploads que são feitos para a net todos os dias e da velocidade que se está a duplicar o conteúdo em toda a internet a minha questão é esta isto é uma das bases pelas quais eu decidi fazer com o João este programa tem a ver com a transferência de conhecimento portanto nós temos que acelerar a forma como nos educamos nos reeducamos e nos continuamos a atualizar se queremos fazer parte do próximo futuro do trabalho porque há aqui uma grande dificuldade nas empresas mais técnicas em descobrir especificidade técnica enquanto recrutadores de talento e por outro lado há uma divergência colossal de jovens que não sabem muito bem em que é que querem apostar nas suas vidas e portanto este grande entrave que acho que é das primeiras vezes que nós estamos a sentir isto com uma brutalidade como aquela que estamos a sentir não é? o que é que as empresas podem fazer ou como é que se podem preparar ou como é que podem desconstruir estes modelos de negócios antigos para se adaptarem e poderem pensar a futuro porque no grupo que o João e o Rui também conhecem e fica já o convite feito aqui para o Eloy também se juntar e conhecer um bocadinho mais do grupo de futuros da Sociedade de Informação organizado pela APDSI e do qual o Francisco é o seu coordenador muitas vezes interrompemos uns aos outros com a frase isso é passado isso é passado isso é passado ou seja e a cabeça de pessoas mais velhas do que nós porque eu sou o mais jovem daquele grupo é extremamente jovem ou seja a forma como o cérebro destas pessoas que algumas delas tiveram na origem do livro verde da Sociedade de Informação e a forma como elas pensam o futuro e como veem acontecer e como justificam os acontecimentos internacionais por exemplo numa era pós-Covid é de uma riqueza brutal para as novas gerações como é que nós damos consciência à inconsciência das novas gerações para que elas possam participar desta revolução que todos estamos a experienciar é uma boa afirmação é um bom tema Ricardo eu acho primeiro as empresas vão ter que ter uma coisa que não tinham até agora tinham missão valores princípios e não sei o que mas é propósito primeiro é um propósito porque acho que estas novas gerações não procuram apenas um emprego querem uma empresa que saibam qual é a postura delas às vezes até política empresas estão a fazer statements para que para que se entenda onde é que se colocam onde é que eles se situam propósito e depois neste que falaste da educação e para os modelos de negócio eu acho que a principal mudança e é um tema que não é novo é a agilidade é estes ciclos mais curtos de entregas de valor primeiro percebi qual é a tua proposta de valor em que é que tu és diferente dos outros tu podes querer fazer algo que os outros já fazem mas melhor ou podes querer fazer algo completamente diferente mas tens de saber o que é que queres e o terceiro pilar é as pessoas a mudança é difícil tens de ter mecanismos preparados para educar suportar e fazer o empowerment das tuas pessoas esta mudança de mindset que se falou há bocado a cultura digital é chave a alternativa é o falhanço não há outra portanto ou tu mudas estas pessoas e as trazes para dentro deste barco de mudança ou então falhaste foste o João falou há bocado de um exemplo mas há muitos outros a Kodak a Blockbuster quer dizer a Kodak inventou a máquina de fotografia digital nos anos 70 10 anos antes da Sony e fez um estudo e tinha um gabinete de inovação e fez um estudo e disse epá que porreiro uma máquina digital era 0,2 megapixels demorava 23 segundos a gravar uma imagem em preto e branco pronto parecia uma torradeira mas era uma máquina de fotografia digital e o que é que eles fizeram? tiveram tanto medo que enterraram aquilo epá não sossega aí o senhor engenheiro desenvolveu isso sossega aí que isto pode ser a morte do nosso negócio e epá e depois quando olharam outra vez para aquilo quando a Sony lançou a sua foi tarde demais e foram pelo cano portanto estes ciclos curtos para já Ricardo acho que são chaves e não existem tem ciclos muito longos nas empresas já não há tempo para projetos a dois e a três anos é como vocês dizem a mudança está a acontecer o digital acelera muito mais a incerteza pelas pandemias e por tudo mais e o digital a velocidade das coisas chegarem à produção não permitem estes projetos a dois e três anos estas mudanças megalómanas não a primeira versão disponível para testes de um projeto de dois a três anos é ao fim do primeiro ano alguma vez não pode estes ciclos curtos geração de valor geram muito mais intrusamento entre as áreas de negócio e IT que também é uma barreira que eu não entendo há uma guerra tremenda entre as áreas de negócio e os IT o IT está sempre a levar na cabeça depois o IT faz-te difícil não pode não pode e estes ciclos curtos é um discurso que eu não esperava que fosse tão relevante ainda agora mas ainda há estas batalhas é como o João disse há pouco este é o meu programa é a minha área a minha área acha que isto se faz assim qual a tua área a empresa é nossa qual a tua área o que é isso esta linguagem era logo um par de estados virtual não dá Elói 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 e Rui uma pergunta muito simples que eu queria que vocês comentassem tem a ver com a educação com a formação com o re-skills das próprias empresas e uma frase muito gira que eu vi que eu gosto muito da área da educação que é aprender a desaprender eu fiquei que comentem isto na área de negócios é o saber largar o passado Elói começa tu que estavas lançado é o saber largar o passado as pessoas estão muito presas àquilo que gostavam de fazer e eu digo eu tenho amigos e estou a travar esta batalha com eles porque tinham um emprego que fizeram durante os últimos 15 anos tiveram um azar e aquela função desapareceu e estão a ter dificuldade em achar qual é o novo rumo que vão tomar o Ricardo falou há pouco dos jovens terem essa dificuldade mas as pessoas que terminaram uma longa carreira de algo também estão a ter essa dificuldade e não sabem onde se dirigir para fazer este re-skill e não sabem em que é que devem apostar acho que tecnologia é sempre uma aposta segura se é tecnologia A, B ou C eu acho que vai haver espaço para todas desde que sejam um bocadinho mais recentes mas tem que haver este desprendimento tem que perder o medo a vergonha olha, querem uma vergonha? vou-vos dar um exemplo meu querem saber como é que eu aprendi sobre design thinking? eu tinha ouvido a buzzword então eu um dia vejo um meetup sobre service design eu pensei porreiro etilo eu até gosto de etilo eu acho isto muito útil para desenhar processos de suporte porreiro quando chego lá aquilo não era etilo aquilo era design thinking veio uma insabodela que até fiquei com os olhos a brilhar não tinha nada a ver e ali foi a minha abertura veio lá a minha ignorância eu não sabia o que era não é? e chego ali e deparo-me com aquilo e pensei porra, mas isto é mesmo giro agora pergunto quantas empresas é que fazem aquilo em Portugal? pá, eu soube de uma empresa estrangeira que apostou no design thinking cá e tiveram que reduzir outra vez a força de trabalho porque não havia empresas pá, porque não essa experimentação de ciclos curtos de entrega de valor de prototipagem não é? falhem rápido, meu experimenta falha tenta de novo mas não estejas três meses a desenhar uma coisa para estar um ano a desenvolvê-la para estar três meses a testá-la entretanto o mundo mudou não dá não dá para ter estes ciclos para mim é o encurtar estes modelos que falaste Ricardo o modelo tem que ser sobretudo a agilidade a agilidade não é só tecnológica não é? estas equipas que eu falo da agilidade corporativa não são só técnicas é o que queres fazer um projeto e sabes que vais precisar de uma pessoa do marketing na tua equipa vais precisar de uma pessoa da contabilidade porque aquilo é financeiro e vais precisar de dois developers da tecnologia X e depois vais precisar de outras figuras destes modelos de agilidade uma pessoa para garantir que as coisas correm bem e dares esta equipa ágil composta por pessoas de várias valências autonomia para seguir em frente eu tenho muitos casos nos últimos 10 anos sobre as mais-valias da descentralização dessas decisões mas eu tive a sorte de poder fazê-lo e a confiança de pessoas com quem trabalho para poder fazer isso e sei mas sei o quão duro é para essas pessoas que não têm esse poder e que querem responder a um orçamento de marketing que está aprovado e que não querem fazer uma coisa diferente ninguém foi despedido por ter comprado outra coisa que não a IBM ou só por ter comprado a IBM digo e a questão é um bocadinho esta é que a nível corporate e tu estás acho que estás muito bem e pá eu adorei naquele espírito que acabaste de referir da inovação de arriscares a fazer um podcast de tecnologia em inglês não é? portanto onde é que está o Tuga que se aventura eu tive uma vez eu estava a jogar em Espanha e houve uma vez um português que se meteu comigo via chat de uma coisa qualquer e eu assim ele tinha nome de português mas eu perguntei-lhe logo se ele era português porque não é normal os portugueses que não conhecem bem uma pessoa digitalmente interagirem com uma pessoa que não conhece de lado nenhum ou seja historicamente nós não somos um povo assim tão aberto nós somos muito abertos quando vemos e vemos uma pessoa um estrangeiro aflito com um problema na rua para resolver e somos os primeiros a tentar ajudar e tentar resolver o problema mas digitalmente não aliás eu conto esta história e já contei ao João que o o meu entendimento eu comecei a entender de privacidade online a partir de um Schneider que eu estava a ser heckeado e o Eckhart estava-me a dizer que me estava a heckear se eu continuava a dizer que era o Ricardo Andorinho ou seja ele estava ele estava a dizer eu não acredito lembram-se do Mirko lembram-se do Mirko já és da geração do Mirko mas o Mirko possibilitava injetar qualquer coisa lá para dentro e ele dizia-me olha que se continuas a dizer que és o Ricardo Andorinho eu rebento com a tua máquina e eu comecei a perceber que ele estava a falar sério mas vais rebentar com a máquina ou seja isto é um bocadinho esta experiência eu tinha 18 anos 19 anos mudou-me muito a cabeça em relação aos temas da segurança informática muito e isto ao dia de hoje é algo que eu já não consigo saber onde é que está a confiança das pessoas porque cada pessoa tem um entendimento muito diferente daquilo que faz online aliás o próprio Snowden diz que ele online portanto tinha várias identidades e vários nicknames mas aquilo que ele publicou e aquilo que ele foi ver que publicou uns tempos depois ele próprio tinha problemas de aceitar aceitação aquilo que tinha publicado antes e eu só há bem pouco tempo é que percebi que o Snowden para mim era como se fosse um deus ou alguém com uma grande coragem para conseguir expor uma coisa daquelas e manter-se vivo mas já percebi que também para uma comunidade de segurança e para uma comunidade que sabe mais do que eu sobre a pessoa Snowden não é tanto assim como a percepção que eu tinha sobre a pessoa Snowden sobre o ser humano e isso é algo que também é muito complexo de nós conseguirmos explicar às pessoas de que eu digo isto mas é uma frase do Valério Marques da Frotcom o CEO da Frotcom que é ele diz Ricardo um sistema é um conjunto de pessoas passar esta ideia de que um sistema é um conjunto de pessoas é muito difícil é muito difícil a nível a nível das empresas como nós as conhecemos ou da tomada de decisão como nós as conhecemos mas tem a ver também com a cultura não só da empresa não só da empresa mas da cidade ou do país onde tu vives e do próprio planeta pronto hemisfério norte ocidental se vocês virem a nível sociológico alguém que vocês encontram numa reunião de networking pergunta-vos então o que é que tu és ou seja o que é que tu és profissionalmente e é a profissão que define a identidade da pessoa que eu acho isso horrível eu acho que as pessoas são mais são muito além daquilo do que fazem na profissão se me disserem é interessante desculpa interromper-te só esse ponto do o que é que tu fazes é só porque é um comentário relevante eu quando morava em Nova Iorque a primeira pergunta que me faziam não é de onde é que tu vens não é quem és tu como é que te chamas não é o que é que tu fazes porque toda a gente vai para Nova Iorque com um sonho e eles querem saber qual é o papel que tu podes ter no sonho deles portanto caracterizam-te por isso desculpa lá não, não, não mas é isso mesmo e esta aculturação que infelizmente vem de muito cedo do sistema de ensino formal entre uma grande guerra que eu acho que se deveria ter que era a certificação oficial do conhecimento e o conhecimento real são coisas diferentes podem ser parecidas podem ser iguais a certificação e o conhecimento mas desde muito cedo obrigam-te a ser qualquer coisa eu enviei-vos um vídeo depois vocês comentam até depois podemos pôr aqui nos comentários que é de uma miúda que desde muito cedo não queria ser nada porque tinha interesses em tudo e é um TED Talk ela diz mesmo eu interessava-me sobre biologia comprava todos os livros de biologia lia aquilo depois já sabia tudo descateava depois ia da biologia para a arquitetura depois ia para a música e depois fez uma banda de punk e agora está está a ler sei lá neuromarketing e quando ela lhe pergunta o que é que tu és aos 4 anos ela dizia aos 4 anos o que é que tu és é a fantasia de carnaval quer ser bombeiro ou fada ou astronauta ou polícia agora aos 15 anos e aos 16 anos a pergunta do que é que tu és ou o que é que tu queres ser quando fores grande é horrível porque tu não tens que ser uma coisa quando fores grande e as pessoas isso tem a ver com esta requalificação este re-skills que as empresas e as próprias pessoas têm que que aprender a desaprender porque estão muito presas dentro de uma caixa quando nós dizemos think out of the box pensar fora da caixa as pessoas estão presas dentro de caixas profissionais só porque foram formatadas pela sociedade a dizer se tu foste escriturário durante 20 anos nunca mais vais poder ser nada e é mentira as pessoas podem ser tudo toda a gente pode ser tudo claro que passar de bombeiro a astronauta será mais difícil não sendo impossível pois é muito fácil se calhar passar de veterinária para para data scientist ok como até o Pedro o Pedro Rebelo me contou uma história dessas e esta esta prisão psicológica que a sociedade nos obriga não é não ajuda em nada também a inovação que é isso que estamos aqui a falar sem dúvida e acho que a mentalidade das empresas também perpetua isso porque continuam a contar é assim eu por exemplo se eu agora quiser ir vender o que seja vender sei lá vinho que é uma paixão imagina que eu queria ser vendedor de vinho e eles vão ver o meu currículo eu tenho 20 anos de carreira no IT pá que vendi vinho tu nunca vendeste uma garrafa de vinho não podes ser um bom vendedor de vinho errado não sabem lá se eu tenho a paixão a entrega o amor aliás tens um grande tens um grande exemplo disso que é o Gary Vaynerchuk que é uma família de vendedores de vinho e que o que fez foi digitalizar o Gary Vaynerchuk é quem é hoje porque digitalizou o negócio dos pais portanto o que ele sabia fazer era vender vinho e não gostava e não gostava e depois enviou uma viu um tweet de um cliente que era um bom cliente da loja dele isto é uma história contada já tem um tempo viu um tweet sobre os Cavaliers da NBA sobre uma equipa qualquer da NBA ele viu o tweet dele e foi fazer a entrega que esse cliente pediu ou seja a encomenda que fez a encomenda seguinte que ele fez ele foi comprar uma camisola dos Cleveland Cavaliers para lhe entregar com a encomenda a dizer sei que é fã desta equipa da NBA eu também ou nós também portanto tem aqui esta é claro que a encomenda seguinte à loja dos pais foi ainda mais a voltada do que o que era até à data ou seja isto aqui é um exemplo que é é digital não é? mas é completamente inbound porque ele transfere-se para o presencial sem ele não fez nada digitalmente ele transformou foi transformou-se ele individualmente para ser uma empresa de mídia ele próprio não é? e quer os livros dele quer eu também ele foi convidado daquele programa que eu já vos falei muitas vezes que é o Tweet TV foi convidado do lá do Lio Laporte e basicamente ele disse onde é que os tinha conhecido a eles ao Lio Laporte e aos convidados do Lio Laporte no programa e então ele servia bebidas onde os outros estavam num cocktail e agora Ivanochuk quer mais um bocadinho de gin faz xibori isto é muito interessante do ponto de vista sociológico de percebermos as etapas do desenvolvimento também das pessoas e de como é que como é que nós próprios encaramos aquilo que fazemos de forma mais privada ou mais pública mas sobretudo como é que nos dedicamos à nossa profissão também ou àquilo que fazemos porque nem a miúda do exemplo do João sabe tudo aos quatro anos sobre nenhuma matéria não é? e está a passar uma perceção se calhar muito profunda e muito de elasticidade mental para uma série de coisas não é? nem o desgraçado que as pessoas conhecem de fazer uma atividade pode só fazer essa atividade porque se fosse assim também a sociedade não aceitava disruptores e a sociedade aceitava os disruptores ou seja não é que também não haja espaço para as pessoas serem muitas coisas ao mesmo tempo a sociedade pelo legacy que tem e pela cultura que tem é que castra e limita e cria obstáculos ao desenvolvimento das pessoas portanto e nós que queremos respostas rápidas da sociedade andamos aqui a levar a chapada da esquerda a chapada da direita a chapada da esquerda a chapada da direita e temos dificuldade em nos mantermos direitos não é? portanto pronto aqui a esquerda e a direita é o que pensa não é o queismo eu acho que é um fator de sociedade tanto no exemplo que o João mencionou como no teu é aqueles preconceitos que existem na sociedade que uma pessoa tem que ser aquela entrar naquela caixinha a vida inteira e toca também por exemplo naquilo que falámos ainda há pouco que é o medo de falhar também uma pessoa que arranca duas ou três ou quatro startups e falha elas todas nos Estados Unidos é valiosíssimo já aprendeu tantas lições que aquele é um elemento de valor para começar uma coisa nova cá em Portugal não é um falhado é um tipo que não conseguiu não é? e este mais uma vez é um preconceito aquela pessoa tem um acumulado reconhecimento valiosíssimo pode ser útil para muitas outras coisas essa eu acho que a agilidade mental a motivação e a agilidade mental são os fatores críticos para conseguir mudar alguém para que alguém mude mais do que a base de conhecimento até mais do que a própria experiência eu acho que estar motivado para e ter a agilidade mental de conseguir racionalizar situações diferentes com informação diferente daquela que está habituada no dia a dia são críticos para conseguir mudar as pessoas e tirá-las fora da sua zona de conforto e às vezes tirá-las da sua zona de conforto tem que ser espicaçados e a nossa sociedade protege muito essas zonas de conforto desde a legislação laboral e isto pode ser um bocadinho polémico mas eu penso que a legislação atual na Europa enquanto geografia maior do que somente Portugal não ajuda a tirar as pessoas fora da sua zona de conforto protege as pessoas em demasia na minha opinião no seu posto de trabalho e na sua função atual para além da legislação também o processo educativo de formação eu tenho uma experiência um bocadinho diferente mas a maioria das pessoas em determinada altura na sua fase educativa durante a adolescência escolhe um caminho logo ali e por isso começa a sua castração formal na educação ou deixar de ter algumas disciplinas ou concentrar-se noutras e por isso a sociedade enquanto um de todos está orientada para essa especialização e por vezes dificulta a entrada de inovação dentro das organizações e não tenho a certeza e é algo que eu tenho vindo a debater nos últimos tempos não tenho a certeza que tenha a ver com a idade e com a experiência e com o facto de termos uma geração diferente a liderar e a gerir empresas que têm capacidade de investir em inovação porque ultimamente e nos últimos anos eu tenho continuado a trocar bolas e a debater-me com pessoas ignorantes e irresponsáveis ou seja pessoas que alegam ignorância e por não saberem não conhecerem um determinado tema não querem arriscar nem investir nesse tema e pessoas que alegam não responsabilidade porque fazem parte de um conjunto e essa equipa ou essa empresa é que assume essa responsabilidade e enquanto não houver essa iniciativa não há motivação e enquanto não houver motivação não se consegue mudar grande coisa por muito ágeis e por muita base de experiência e de conhecimento que as pessoas têm e por isso para tentar responder um bocadinho à pergunta do João eu diria que reciclar pessoas sim e reciclando o número certo de pessoas motivadas e com espírito ágil dentro de uma organização consegue-se que as restantes sejam obrigadas a sair da sua zona de conforto e também elas a serem recicladas e por isso olhando para a essência eu diria motivação e agilidade mental tudo o resto vai atrás eu conheço pessoal da Haiti que se formou preparou viveu e respondeu à pergunta quem é que tu és sou um programador durante a vida toda e que hoje são agricultores eu próprio uso como expressão estou mesmo cansado disto eu queria era ser carpinteiro e por isso havendo motivação e agilidade mental acho que toda a gente tem capacidade para mudar e para se reciclar plenamente de acordo muito bom sem dúvida sem dúvida mas deixa-me só pôr aqui mais um tema aqui em cima da mesa que é para mim é uma psicose social e corporativa de não contratar pessoas acima dos 40 50 anos ok é tabu como é que nós podemos deitar nem todas as pessoas com 40 a 50 anos são competentes e são bons profissionais mas como é que o mundo corporativo entrou numa tradição de deitar fora tanta experiência acumulada de vida principalmente vamos agarrar aqui no exemplo fictício do senhor X que tem 50 anos tem 30 anos de experiência num determinado num determinado ofício seja ele técnico manual de agricultura de engenharia de medicina e porquê que vamos deitar fora esse conhecimento não o contratando servindo só servindo-nos apoiando-nos só nesta decisão o fator idade idade não é nada mais do que cronologia de vida não é tem tem algumas algumas ideias ou algumas coisas que eu quero fazer João olha isso para mim vai bater num tema que eu acho que é uma das falhas da gestão atual dessas pessoas que tomam a decisão de contratar essas pessoas é uma completa insuficiência de soft skills tem zero empatia não sabem avaliar uma pessoa o real valor de uma pessoa pelo diálogo em perceber o que é que o que é que de facto elas podem trazer de riqueza à sua organização são os gestores que como tu dizes se calhar foram x anos técnicos achavam que subiram as gestores porque porque ganhava-se mais porque é o driver principal vou ganhar mais vou ser um gestor e depois perde-se um perde-se um mau técnico ganha-se um mau gestor e depois este gestor vai ter vai ter decisões que são lesivas para a empresa e essa é uma delas mas olha são bons casos no mundo de autossístamos pessoas com mais de 50 anos que vão aprender a programar e que emprego não falta portanto é por exemplo um caminho tem que haver aquilo que o Rui mencionou esta vontade esta agilidade mental esta capacidade de querer aprender uma coisa nova nem todos podem ir para a tecnologia é uma verdade mas o reinventar-se é mental é psicológico eu vou criar aqui um bocadinho de inveja já há algum tempo que eu deixei de sentir isso eu não sei se fruto do acaso ou porque as coisas estão verdadeiramente a mudar todos os projetos que eu agarrei nos últimos 10 anos permitiram envolver pessoas com idades até aos 70 anos eu estou neste momento como partilho na última na última reunião da Recycle Big que nós tivemos que estou envolvido na Fujitsu na transformação da organização e nos vários processos internos e tenho liderado equipas que de vez em quando têm médias de idade de idade não sabrei dizer ao certo mas estive durante um ano a liderar uma equipa que tinha como média de presença na Fujitsu 20 anos significa que estavam lá pessoas há 40 anos e pessoas recém entradas e isso diz muito da mentalidade de quem autoriza o recrutamento há um ano atrás sensivelmente sim um ano e pouco marquei a presença num evento no norte sobre soft skills e nesse evento conheci um designer o Pedro Martins que tem uns podcasts sobre empatia e sobre a importância da empatia e talvez fosse interessante envolvê-lo talvez convidá-lo aqui para um programa futuro para se perceber que aquilo que o Eloy diz é 100% certo se a empatia existe dentro das organizações a empatia pelos colegas e pelo ser humano ela não permite que haja discriminação pela idade porque não existe qualquer outra justificação para que a idade de uma pessoa seja discriminatória a não ser falta de empatia a experiência não tem preço e a capacidade racional também não e a capacidade racional cresce quanto mais background mais experiência e mais vivência as pessoas têm e por isso descartar um profissional exclusivamente por causa da sua idade é um erro que felizmente eu já não tenho vivido nos últimos anos mas também não sei dizer se é exclusivo do meu networking direto ou se é um estigma da sociedade que está a desaparecer Fantástico Deixa-me só dizer aqui uma coisa até porque há aqui um comentário que tu devias ler para discutir mas só para dar aqui um exemplo Deixa-me só dar aqui um exemplo e vou dizer aqui uma coisa muito pouco sexy nós estamos a aumentar a idade de reforma isto tem a ver com temas económicos e temas financeiros do país mas não sei se vocês sabem nós temos um limite em que as pessoas no público podem trabalhar a minha avó trabalhou no público e gostava tanto de trabalhar no público que ela atrasou a reforma em 5 anos o máximo possível e não a deixaram trabalhar mais depois disso era uma pessoa que era completamente apaixonada por aquilo que fazia teve uma carreira de 45 anos no Estado como investigadora de microbiologia não a deixaram de trabalhar mais por lei mas porquê? não é? isto é existe essa lei porquê? não é? assim eu não estou a dizer que vamos obrigar as pessoas a trabalhar 80 longe disso não é? mas existem pessoas e sendo pessoas de certeza uma porcentagem tão residual na sociedade não tem que haver leis castradoras e limitadoras a não ser que as pessoas percam capacidades intelectuais ou cognitivas ou físicas não é? há leis portanto que não fazem sentido mas não se calhar perdem essas se calhar perdem essas capacidades cognitivas intelectuais porque deixam de fazer o que tanto gostavam exatamente exatamente mas foi exatamente o que quando a minha avó deixou trabalhar começou a haver problemas de demência de pré-Alzheimer portanto isto há aqui coisas muito muito as formatações são muito complexas não dá para estar aqui só pegar numa coisa João só para fechar aqui uma coisa que me parece que é muito bom marcar aqui um ponto só para me alinhar àquilo que foi dito anteriormente de todos quer o Eloy quer o Rui quer tu próprio mencionar aí coisas que são para mim são super importantes que têm a ver com dois ou três fatores que realmente estão na base da movimentação da cabeça de alguém para fazer uma coisa diferente e o Rui falou de motivação e agilidade mental e eu diria eu até sou capaz de ser um bocadinho mais racional nessa abordagem que é tu sem o primeiro não consegues o segundo que é sem a motivação motivação para qualquer coisa motivação para ir treinar motivação para ir aprender motivação para ir à casa bem motivação para qualquer coisa ou seja e vocês sabem porque todos nós temos pais e acho que o Eloy não tem filhos ainda mas todos nós temos conhecidos abaixo e acima acerca ou tocar temas de saúde mental ou de depressões ou de coisas que nos afligem e agora tivemos a questão do Pedro Lima que nos deixa sempre a pensar um bocado nesta questão da motivação da motivação para fazer uma coisa que é espetacular e o Rui e eu tenho acompanhado um bocadinho esta parte super positiva da integração mágica ou da integração de várias gerações e da de reutilização ou do recycle aqui porque este recycle do programa dá para tanta coisa que nós podemos utilizar de várias maneiras mas era só para marcar este ponto de que realmente a motivação é algo extremamente importante quer seja para se abordar uma nova skill quer seja para ir à profundidade de uma skill que já se tem quer seja para trabalhar os pontos fortes que nós temos como indivíduos em termos profissionais quer seja para aumentar o nível dos pontos menos fortes que temos vendo a coisa pelos pontos fortes porque se nós se eu tiver a tentar ajudar um atleta a ser melhor atleta se eu só lhe falo das coisas que ele faz mal o gajo ao fim de 3 dias está-me a dizer então faz tu mas eu já estou todo partida eu já não consigo fazer nada e é um bocadinho isto portanto as pessoas para se motivarem ou para se automotivarem precisam muitas delas de uma ajuda numa base que é uma base mais profunda do que aquela sequer que a gente está aqui a falar portanto e por isso aqui entra-me já num cuidado que eu não consigo falar sobre o tema a outra coisa só queria dizer é o João estava aqui a ver e eu também aqui o Luís Camarinha que a gente também já abordou para se juntar aqui às nossas conversas que faz aqui um comentário e que eu vou passar a ler que é permita-me a partilha uma opinião sobre o tema zona de conforto do colaborador a maior parte dos colaboradores com quem lido não sabe qual o seu papel na empresa qual o seu limite até onde pode ir nós os gestores de pessoas temos essa responsabilidade de enquadrar os colaboradores no sentido de motivar o colaborador o seu limite é importantíssimo para não defraudar as expectativas do colaborador defraudar por defeito e por excesso ou seja este tema trazido aqui pelo Luís Camarinha é algo que nós fazemos muito na MBU que é e que vocês fazem quando estão a preparar uma especificação de alguma coisa seja de um vídeo na comprimido seja de um software seja de um processo interno da organização seja de qualquer coisa que é a pessoa perceber o que é que se lhe está a pedir e isso muitas vezes as organizações também têm alguma dificuldade quer na delegação de competências quer na o que é que afinal aquela pessoa vai fazer porque o contrato não diz nada sobre isso ou diz muito pouco ou alguns contratos ou um pouco Eu concordo com o Luís eu aí acho que isto é uma motivação é uma soft skill tem que ser treinada e a comunicação também é outra também tem que ser exercida cabe aos gestores explicar a cada um dos seus colaboradores o que é que estão a fazer qual é a missão olha OutSystems tem um livro muito interessante está disponível grátis no site deles na página de carreiras que é o Little Book of Few Big Rules que é de facto é a bíblia de como se rege OutSystems entre si e uma das regras é logo a primeira é o SQI toda a gente tem o direito a perguntar porquê porque é que está a fazer algo porque é que lhe pediram para fazer aquilo qual é o intuito e eu acho isso importantíssimo mas isso lá está deriva muito das skills de empatia e de comunicação e de motivação de um gestor de um líder Certo Certo Por vezes por vezes não é fácil é conseguir explicar corretamente e a comunicação joga é um fator decisivo porque é que as pessoas têm que ser colocadas dentro de uma caixa para poder sair dela mas eu concordo não de forma absoluta mas concordo eu gosto de deixar sempre uma parte cinzenta nas funções de cada um para conseguir incorporar dentro dos modelos de gestão a inovação intrínseca de cada um ou seja se a caixa for demasiado bem definida normalmente a própria inovação e as próprias ideias novas que as pessoas aportam estão enquadradas dentro dessa caixa se as funções não ficarem completamente definidas e houver uma parte voluntariamente deixada assim num blur eu tenho menos tenho mais pureza nas ideias e tenho menos filtragem digamos assim ou afunilagem das ideias em prol de um determinado objetivo mas sem dúvida nenhuma que partir a visão às fatias ou aos post-its e tê-las bem presentes no dia-a-dia de cada um é crucial e definir qual é que é o aporte esperado de cada um para esses post-its é é fator de sucesso digamos assim é um fator crítico sem o qual não se consegue atingir o sucesso mas deixar zonas cinzentas tem funcionado bem para mim nas equipas com as quais eu trabalho deixar essas zonas cinzentas tem funcionado bem eu acho que é vital implica uma gestão complexa eu acho que é vital mas há pouco quando dei a opinião tem a ver com mais com o dia-a-dia e menos com a distribuição da função ou seja uma coisa é uma especificação já dentro de um projeto ou dentro de uma equipa design thinking que tu sabes qual é o teu papel dentro daquela equipa e vais ajudar a formatar uma solução outra coisa é o que é que está pré-definido na tua função e aí eu concordo em absoluto porque até para a função respirar até para a pessoa respirar para a pessoa não se sentir que está ali epá eu agora dentro desta empresa só vou fazer isto e é com um martelo e eu tenho que martelar duzentas vezes ali portanto e isto cada vez mais ou seja é importante haver cada vez na minha opinião uma amplitude maior dessa flexibilidade do colaborador para o colaborador também sentir para também se sentir motivado a liderar ele o próprio processo individual dentro da sua colaboração ou seja Ricardo desculpa interromper-te essa autonomia para o colaborador escolher o que faz às vezes existe naquele regime que eu falei há pouco que algumas empresas já começam a utilizar que é holacracy portanto é um sistema não hierárquico que a responsabilidade é distribuída apenas há roles há papéis e cada pessoa com esse papel tem associado uma série de responsabilidades se a pessoa acha imagina que é uma pessoa de tecnologia que acha que pode dar uma perninha no marketing vai falar com esse círculo de marketing e vai dizer epá eu gostava de participar aqui que atividades é que eu posso desenvolver convosco e vai acumulando na sua função é custom made ela vai escolhendo aquilo que além do que tem que fazer o que é que quer fazer e só o limite é ela própria certo e estes regimes não tem esta e se põe uma grande peso responsabilidade e organização aos gestores e aos líderes se calhar é que eles fogem por isso é que eles fogem sete pés disso e lá está a destruição do sistema piramidal da organização e a organização em sistemas mais agile de clusters de desenvolvimento por projeto em que não são clusters fechados mas abertos em que uma pessoa como tu dizes pode ir do desenvolvimento ao marketing às vendas e à própria inovação percorrer vários circuitos estando alocado a um dos clusters pode ser realocado em outro cluster ou pode fazer também a ligação como se fosse a linha guia para o desenvolvimento porque senão as ideias as ideias potenciadas ou não potenciadas pelo modelo organizacional piramidal não deixam que uma boa ideia da base chegue ao CEO e o próprio CEO pode nem sequer dar conta disso e haver CEOs que até têm pena que essas ideias não tenham chegado lá em momento certo para não serem desenvolvidas e melhorar o modelo do negócio Exatamente e olha e digo-te mais imagina o Rui Rocha há bocado falou do tema até empresas tecnológicas têm estruturas bastante formais eu digo imagina um técnico numa empresa tecnológica que tem uma ideia ele tem que falar ao seu coordenador tem que falar ao seu manager tem que falar ao seu head tem que falar ao seu global head tem que falar ao seu director depois tem que falar ao seu VP tem que falar ao senior VP e depois chega ao C-level 11 é mais bom como é que em empresas grandes ou com uma estrutura deslocalizada que não estão todos na mesma sala em que a pessoa pode diretamente ir falar ao C-level e que há essa liberdade em empresas em que não há onde é que isto num regime distribuído é possível onde é que há inovação aqui das bases não há certo é muito difícil mas eu posso dar um exemplo um bocadinho similar ao da Fujitsu porque as empresas globais têm desafios globais não é e ao terem desafios globais têm que fazer uma adaptação da sua infraestrutura às várias culturas dos dos países não é e esse é um desafio quando tens muita gente e quando tens uma cultura social muito dispersa porque tem gente de toda com todos os perfis psicométricos e com todas as culturas e com todas as experiências possíveis o desafio passa a ser um desafio um pouco diferente que é tu não podes achatar demasiado porque tens o legacy e tens as jurisdições geográficas por um lado e a legislação que tens que cumprir dessa própria indústria e por outro lado tens a própria cultura dos clusters ou dos países filhos dos países filhos e eu tenho aqui um exemplo que é muito perto por via da Alexandra que é a questão da Roche a Roche é uma empresa tecnológica também ou seja a Roche é uma empresa global é uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo se não a maior acho que há duas empresas que competem americanas com a Roche em termos de dimensão mas a agilidade que esta empresa tem em relação à forma como protege o talento valoriza o talento e distribui um modelo ágil é realmente um bom exemplo de como é que dentro de estruturas muito grandes e de estruturas muito pesadas como é que se consegue ganhar agilidade e depois só aqui referir a nota do Luís Camarinha que ele é específico mas o primeiro comentário dele deixou-nos aí para um sentido mas o sentido que ele queria dar um bocadinho ao comentário dele tem a ver também com a autonomia e com o controle e a flexibilidade para medir o seu sucesso ou seja a empresa ter um modelo vou ler o que ele escreve não me refiro às funções mas ao enquadramento do colaborador num target com um espectro flexível para o colaborador poder medir o seu sucesso ou seja aqui já estamos a entrar numa área quase de avaliação de desempenho e de performance muito específica dos colaboradores e entramos em conceitos que se calhar ainda são mais inovadores para os colaboradores e para as empresas que é como é que nós medimos a performance da empresa como é que nós estamos a medir a performance das empresas portuguesas onde é que olhamos onde é que os bordes estão a olhar para medir a sua performance é só para indicadores financeiros tem indicadores qualitativos tem o que? para onde? para onde é que elas estão a olhar? eu conheço algumas mas não estou longe de conhecer aquilo que é a média portanto das empresas portuguesas ou mesmo que seja da pequena e média empresa portuguesa portanto não estou em condições de arriscar isso mas sei que estamos muito presos ao passado em termos genéricos estamos presos à documentação emanada pela contabilidade estamos presos à capacidade do controle de gestão em oferecer reporting que seja confiável para as decisões e a agilidade de decisões de gestão estamos dependentes também dos silos verticais de informação e de poder dentro das organizações que acedem a essa informação antes de outros e servem essa informação de acordo com expectativas também mais proprietárias portanto estas são as realidades que eu conheço portanto mas acredito que haja BI's e haja Oracle's e haja SAPs desta vida e haja ferramentas de gestão e de Business Intelligence que consigam uma grande transversalidade já de comunicação e de reporting para a organização agora é medir a performance como nós medimos a performance esportiva eu acho que muito poucas empresas o conseguem fazer e o fazem agilmente com esta grande com este contributo aqui do Luís Camarinha que tem a ver com como é que o colaborador sente que está a fazer parte da equipa se sente valorizado pela equipa e sabe quanto é que está a computar para aquela performance daquela equipa essa é a tal vertente humana da comunicação que tem que ser tem que lhe chegar aos ouvidos parte para mim de um gestor do futuro é foco em ser um líder primeiro não é o especialista tecnológico é saber contratar motivar as pessoas para se juntarem ao seu barco saber fazer a ponta entre estas áreas de negócio e tecnologia e comunicar e sobretudo agora com as equipas remotas que trazem novos desafios que é a falta de comunicação a falta de alinhamento as diferenças socioculturais por ter equipas distribuídas e depois também nota que estas métricas eu conheço administrações que dão muita importância ao índice de satisfação dos colaboradores e conheço outras que são puramente guiadas pelo mercado o mercado está à espera dos seus números de crescimento não quer saber do teu índice de satisfação de cliente quer saber quão rapidamente tu estás a crescer na geografia X ou ETH portanto o mercado exige às empresas que se foquem nisto também cabe à empresa ter este propósito de querer fazer um mundo melhor de querer foco nos seus colaboradores é um bocado a máxima que eu adoro do Richard Branson eu não me foco nos meus clientes eu foco nos meus employees portanto se eles estiverem felizes o meu cliente está feliz de certeza portanto depois depende do teu foco da tua liderança essa orientação da empresa De acordo Meus amigos já estamos com uma hora e vinte e seis de programa nós não sei se querem fazer mais algum comentário Rui ou João sobre este Rui e João eu já falei demais eu só queria fazer um último apelo falaste há pouco do meu podcast que arranquei com muito carinho o meu mentor nesta aventura foi o André de Vais de Paulo que de facto me sobretudo ajudou a dar um pontapé no traseiro para arrancar com isto porque essa decisão de decidir se fazia em português ou em inglês foi dura mas o importante é trazer conteúdo de qualidade e esta decisão foi egoísta porque eu como já vivi fora tenho muitos amigos que não falam português e gostava que eles ouvissem gostava de partilhar com eles também aquilo que eu tenho a contar porque eu sou sobretudo um contador de histórias gosto muito de storytelling portanto era só dar esta nota vão ouvir Spotify Apple Podcast Espetacular já ouvi recomendo e o André é nosso amigo e há de estar aqui também connosco no Recycle Bee ele já já disse aqui um olá a todos e por isso nós aqui fazemos um wrap up e entregamos-te a ti as últimas palavras Eloy num desafio que é tu fechares o programa com o desafio de se tu quiseres deixar aqui à audiência uma duas ou três frases que resumem bem o teu mindset e a tua própria forma como arquitetaste aqui o o programa ou as notas que deste em relação quer à globalização quer aos efeitos da globalização quer também à adaptação das empresas a estes novos modelos de negócio que estão a ser exigidos não são modelos de negócio que as pessoas estejam lá à espera e que vão ter que pensar e ter muito tempo eles estão a ser exigidos pelos clientes estão a ser exigidos pelos stakeholders estão a ser exigidos pelos investidores estão a ser exigidos por todos ao mesmo tempo portanto e daí dessa urgência portanto eu podia ter aqui um wrap up uma conclusão e que seja boa como nota final de sumário de mais um Recycle B e agradeço que lá está ao Rui estar aqui connosco mais uma semana e se calhar vai se tramar connosco porque nós vamos continuando a convidá-lo para se juntar aos próximos programas Muito bem Obrigado pelo convite outra vez Obrigado por estar aqui adorei conversar convosco e estarei sempre disponível Acho que a minha nota final é humana eu gosto de pensar nas pessoas como o foco de qualquer mudança a tecnologia é só às vezes uma buzzword é um enabler não é não é o objetivo o objetivo são as pessoas para mim e está muitas vezes no fim da lista de prioridades de uma empresa mas ouço dizer que é o mais importante sobretudo nestas transformações digitais que tanto se ouve falar mudar é difícil então eduquem as vossas pessoas apoiem capacitem-nas muita formação e não é só hard skills de programar isto ou aquilo é mesmo soft skills como desfrutarem melhor o seu tempo como terem sentirem mais motivadas como falar com os outros e essa mudança de mentalidade é que é essencial para o vosso sucesso a cultura como eu disse há pouco esta cultura digital é a chave a alternativa disto é o falhanço não tenham medo de falhar no entanto não tenham medo de falhar arrisquem façam coisas que nunca fizeram antes nem que comecem pequenino façam no vosso tempo o Rui falou há pouco de áreas cinzentas esse conceito eu por acaso chamo-lhe de white space é motivar as pessoas para que nos seus tempos presentes tarefas mesmo durante o dia de trabalho mesmo no tempo da empresa a fazerem coisas que gostem que sintam que possam fazer a diferença na empresa para trazer esta inovação para dentro e exijam aos vossos gestores não se limitem a dizer que sim exijam exijam porque tem que ver esta se não exigem se não exigem de baixo isto não não vai continuam a promover-se pessoas meramente por CVs por anos de experiência disto e daquilo e não seres humanos competentes eu acho que fazem falta seres humanos competentes muito obrigado meus amigos fantástico acho que é uma excelente uma excelente mensagem para fecharmos mais um Recycle Bee continuamos ligados e vamos com certeza voltar a juntar-nos para falar sobre estes e outros temas da atualidade um grande abraço um bem-haja e continuamos juntos um abraço um bom dia para todos um bom dia tudo bom